E aí, beleza meu clã? E hoje vamos explorar uma pergunta intrigante. Será que a pressa pode ter estragado o World of War 2 no PS2? Como muitos de vocês sabem, World of War 2 é um dos títulos mais amados do Playstation 2 e da franquia também. Mas será que a pressão para lançá-lo afetou sua qualidade? Eu vou compartilhar com vocês algumas análises e reflexões que eu fiz. Espero que isso gere boas discussões nos comentários abaixo. E eu trouxe também, junto com essa análise, uma gameplay do jogo chamado X-Blade que lançou no mesmo ano do World of War 2. E tem um gráfico parecido com o PS2. Ele parece o estilo de Devil May Cry com o World of War. Então, bora pro vídeo! Quando o desenvolvimento do World of War 2 começou, a expectativa era altíssima. O primeiro jogo tinha sido um sucesso estrondoso. E a Santa Monica Studios estava sob muita pressão para entregar uma sequência que não apenas atendesse, mas superasse as expectativas. O que me deixou intrigado foi descobrir que o tempo de desenvolvimento foi limitado e apressado. Muitos comentários que eu vi nos vídeos dos desenvolvedores, eles estavam trabalhando de noite e não estavam conseguindo dormir. E eles precisavam lançar o jogo rapidamente para aproveitar o momento, porque era fim de geração do PS2. Mas será que essa pressa comprometeu a qualidade final? Na minha opinião, o jogo poderia ter sido maior se fosse mais trabalhado, se tivesse mais tempo e se fosse lançado para o PS3. Do mesmo jeito que foi lançado para o PS3, é um jogo muito bom. Só que ele tem erros. Erros nos arquivos, erros nos modelos 3D. E como é uma resolução para TV de tubo, ele esconde os erros. Em game, os rostos dos personagens são distorcidos. O olho do Critzer é distorcido. Em game, mas o do menu não. Eu vou falar um pouco sobre como essa pressa impactou nos gráficos e a técnica do jogo. Durante a minha análise, percebi que algum dos personagens como o Ikora e as Górgonas não apresentaram o nível de detalhe que esperávamos. A Górgona, o problema dela é que ela foi reutilizada do God 1. Muitos arquivos do 2 foram reutilizados do 1. E eu me perguntei se, com mais tempo, esses personagens poderiam ter sido mais trabalhados e apresentado animações e gráficos mais polidos. Por outro lado, não posso deixar de mencionar o Kraken, que é um dos chefes mais memoráveis do jogo. O design dele realmente se destaca e parece que ele teve mais dedicação da equipe. Bem, o Colosso, o Tifão, que quase não aparece, mas ele é outro detalhado, deve ser um modelo, tem também a Klota. O Tifão deve ser o mais detalhado e o que menos aparece no jogo, tipo, completo. Mas tem os arquivos dele no jogo que dá pra juntar ele e ficar completo, como um modelo só, de um Titã, só que a parte de trás dele não aparece. A aparência do Kraken é impressionante e as animações fluídas mostram um cuidado que, infelizmente, não foi replicado em algum dos outros personagens. O que acontece no Kraken é que ele tem uma qualidade alta pra muitos jogos de PS2, só que isso limitou muitas coisas daquela parte. Tinha que ter uma câmera muito aproximada ao Kraken e isso limitou o que podia acontecer na batalha. Eu acho ela um pouquinho curta. E isso levanta a questão, se o Kraken recebeu essa atenção especial, o que poderia ter sido feito pra melhorar os outros personagens? Além disso, as texturas de Kroet em Hot Shots Golf, Watch of Bonds, oferecem uma fascinante visão do que poderia ter sido a evolução do personagem de God of War 2 no PS3, se ele fosse feito com o PS3. Com detalhes aprimorados, um design mais polido, essas texturas refletem a capacidade do console de proporcionar gráficos mais ricos. Sugerindo que a transição do Kratos do PS2 pro PS3 poderia ter trazido uma profundidade visual impressionante. Essa amostra não só destaca o potencial do design artístico do Kratos, mas também nos faz imaginar como as batalhas épicas e as paisagens deslubrantes do jogo poderiam ter sido ainda mais impactantes. Com recursos gráficos do PS3, eleva normal map, textura com uma qualidade maior. Com o PS2, os cenários são pixelados. Os cenários são bem pixelados, por causa do limite gráfico do PS2. Isso iria levar a experiência de combate e exploração a novos patamares. Eu fiz também um vídeo sobre o X-Blades, e eu vou usar aqui, porque ele é um ótimo exemplo do que poderia ter sido o God of War 2 no PS3. Ele lançou no mesmo ano, hein? Ele tentou pegar um pouco do estilo do Rex Lash também no God of War 2 e misturou o Devil May Cry. Isso é notável na gameplay dele. Ele foi lançado em 2007, bem perto do God of War 2. Pra mim, X-Blades parecia um jogo da geração do PS2, mas com gráficos que realmente brilharam no PS3. Pense, e se o God of War 2 tivesse sido desenvolvido com as ferramentas e a tecnologia do PS3? Imagine como o Kratos poderia ter se destacado ainda mais. Isso me fez refletir sobre o potencial perdido que o God of War 2 poderia ter explorado com mais tempo de desenvolvimento e num hardware melhor. O normal map que tem na textura daquele crush lá do Golf é tão bom que pode ser até uma versão que a Santa Mônica fez no desenvolvimento. Aí não usaram e passaram pra esse jogo pra usar. O estúdio é da Sony Interactive Entertainment. Então, ele praticamente era só pedir pra usar que eles iriam passar a Santa Mônica. Porque foi o próprio estúdio da Sony que fez. Com tudo isso em mente, eu não posso deixar de me perguntar. O que poderia ter sido diferente se a Santa Mônica tivesse mais tempo? A liberdade criativa poderia ter permitido uma narrativa ainda mais rica. Porque tem erros no God of War 2. Tem erros nas cutscenes. Tem erros nos diálogos dos erros no final. Ele fala um diálogo que não existe. O Kratos volta pro passado e os erros tem um diálogo que não existe. No passado, então é um erro também. Personais com uma aparência gráfica mais polida. É uma pena pensar que devido a pressão, o tempo de desenvolvimento, algumas oportunidades podem ter sido perdidas. Então, o que vocês acham? Foi um erro apressar o lançamento do God of War 2? Por causa de fim de geração do Playstation 2? Eu adoraria ouvir suas opiniões nos comentários. Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdo como esse, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E até a próxima, pessoal. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vire membro. Dê um like. E até o próximo vídeo. Valeu e falou! Oh! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri